é que ele fala que a reforma política é necessária e deve começar pela redução do número de deputados e senadores. Ele sugere que um para cada estado já está de bom tamanho. O que o senhor acha? É passar essa ideia de que fazer política é algo que tem um custo material e que isso deve ser desprezado. A democracia tem um preço social, econômico, material e é absolutamente necessário. E a democracia na estrutura que ela prevalece no país é pelo mecanismo da representação. Nós temos que discutir como qualifica essa representação e dá possibilidade ao maior número de segmentos da sociedade estar representado especialmente no parlamento. Se você reduz, quem é que vai ficar de fora? Vai ficar de fora aqueles que podem representar a periferia, os segmentos mais excluídos, as mulheres, os negros, os trabalhadores rurais. Esses é que ficarão de fora seguramente. Aqueles que têm condições de bancar campanhas caras ou que têm maior visibilidade seguramente estarão no parlamento. Eu não acho que seja esse o caminho para aprofundar o processo democrático brasileiro.